E um dia depois da prestação de contas do governo na Assembleia Legislativa, deputados bateram boca sobre as dívidas do Executivo com os servidores públicos. O valor referente a progressões de carreira chega a 300 milhões de reais. A troca de farpas entre o líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, e os deputados Nereu Moura e Professor Lemos, ocorreu depois que a oposição cobrou do governo o repasse de benefícios a funcionários do Estado, já que o Executivo apresentou balanço positivo nas finanças do primeiro quadrimestre. Deputados da oposição questionam o atraso pelo governo do Estado no pagamento de promoções e progressões de carreira a servidores públicos relativas ao ano de 2015. A dívida acumulada é de 300 milhões de reais. O governo precisa optar em pagar os servidores públicos. E não é nem optar, ele tem obrigação de pagar, porque está na legislação. O líder do governo criticou a postura de deputados de cobrarem a dívida um dia depois da prestação de contas, e não na presença do secretário Mauro Ricardo. Quando o secretário estava aqui, muitos que vão à tribuna e rugem como leões, hoje rugiram como leões, miaram como gatinhos. Aí o deputado Nereu Moura não gostou. Foi comportamento exemplar, deputado Romanelli. Eu não sei por que vossa excelência ficou tão nervoso. O professor Lemos também rebateu. E ele acha que estou exagerando na tribuna quando cobro o governo. Na verdade, tenho a tarefa de dar voz a quem não tem aqui na tribuna. O professor Lemos, ele faz uma matemática, onde ele quer pegar dinheiro de investimento, que é de receita de capital, e investir para pagamento de despesas continuadas. O que, primeiro, é ilegal do ponto de vista da legislação. E, segundo, o Estado tem um programa necessário de obras que têm que ser feitas. A reportagem procurou a secretaria da Fazenda, né, Julinho? Mas não obtivemos retorno justamente sobre as dívidas dos servidores públicos. Agora, essa oposição se cai na armadilha. O Romanelli mudou totalmente o foco do negócio. O Romanelli mudou o foco para o comportamento dos deputados durante a presença do secretário. Deu uma esbravejada, falou, fez uma fanfarrice lá. Todo mundo mordeu a isca e saiu falando, repercutindo o que o Romanelli falou. Deixaram o assunto principal de lado.